Sim, eu estou cansada, mas é do Brasil, não é de militar. E sim, esse é um bait que eu explicarei o conteúdo do vídeo de hoje já já, pois eu não cansei de militar. Talvez, talvez eu me cansei de ser chamada de influencer. Acho que um dia eu cansarei inclusive de estar nas redes, mas de militar não. Esse é um vídeo de um papo reto que precisávamos ter aqui no canal há muito tempo. Mas antes de ir ao vídeo, vamos àqueles recadinhos de sempre, né? Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus e suas camaradas. Me siga em todas as redes que é Dimitra Vucana, ouça o nosso podcast chamado Hora Queer e apoie o nosso projeto em apoia.se barra horaqueer. É com esse dinheiro que a gente paga os custos para manter o canal, o nosso podcast chamado Hora Queer e tudo que vocês conhecem aí. E bem, vocês já sabem, eu já fiz até um vídeo anteriormente, o nosso projeto continua no vermelho. Doutora Draghi! Dimitra, você vai falar disso no seu canal? Mas Sabrina não falou? Mas Jones não falou? Mas Roju não falou? Bem, e eu vou falar também, já aproveitar e já deixar todos os vídeos aqui abaixo para vocês também formularem um grande conjunto de ideias e tirarem as suas próprias conclusões. Outro ponto importante, e que me assusta no YouTube, é que tem esses vídeos maravilhosos, mas se você digitar a palavra militante no YouTube, meu Deus, você vai ver criadores de conteúdo à torta e à direita, inclusive LGBTs, com vídeos falando sobre militância, sobre terem desistido da militância, e com vários conceitos que são tudo, até uma forma de ativismo, talvez, menos militância. Hoje eu vou centrar esse vídeo com dois objetivos que convergem aos vídeos dos camaradas que eu acabei de citar, mas não é na mesma linha do que eles falaram. Para isso, eu vou usar Gramsci como argumento. Que, inclusive, é um autor que muito me influenciou por causa da Sabrina. O objetivo um deste vídeo é mostrar como houve a banalização da palavra militante. E o segundo é explicar alguns conceitos de Gramsci mesmo. Inclusive, aproveita e assista esta live aqui sobre Gramsci que fizemos aqui no canal. E repita aqui comigo algumas palavrinhas mágicas antes de começarmos esse papo de hoje. Vamos lá. Militante não é um pessoa que comenta opiniões na internet apenas. Pessoa que tem canal no YouTube e tem uma preocupação social apenas. Pessoa que faz ações pontuais, como doações e etc. apenas. Pessoa que anda sozinha e que é em nenhum partido e coletivo. Cabe este ser de luz, floquinho de neve, que merece um grande palco para sentar e levar o grande e único título de salvador da direita contra a esquerda. Aquele que não deve ser contrariado. Aquele que deve ter seu espaço e voz difundida como uma única e grande verdade que tem a profundidade de um pires. Sim, essas pessoas existem. O neoliberalismo enquanto projeto e ideologia dominante, galera, funcionou tão bem que até nas ações em prol de um mundo melhor, a palavra militância foi esvaziada. E hoje, para somar aos vídeos dos camaradas, veja só. Não é competir. Olha que legal isso. É somar. Vamos debater um pouco sobre militância. Mas antes de continuarmos, eu também acho que é interessante falar para vocês sobre a importância de vocês, e nós também comunicadores, compartilharmos conteúdo de criadores da esquerda radical. E veja só, nem sempre, e que bom, teremos 100% de concordância, mas sigo no propósito de sempre divulgar camaradas por aqui. A lógica nossa não pode e não deve ser a mesma fundada do capitalismo. Já que sabemos o que não é militância, e devido a esta confusão, inclusive, criou-se uma narrativa nas bolhas da internet para os que não são organizados politicamente, que militância é coisa de gente chata. Pois bem, gente chata vai estar em todos os espaços. Mas militantes mesmo, eu, Dimitra, espero no mínimo uma práxis revolucionária. Militância, gente, é estar organizado e coletivamente com um objetivo político, e esse objetivo ele é de superar o poder da burguesia. Eles são mais fortes sim, mas juntos nós poderemos vencer, e eu vou explicar um pouquinho como. Enfim, estar aqui na internet não resolverá nunca nossos problemas, esse é um primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Aqui, alguns militantes, e aqui eu estou falando militantes de verdade mesmo, usam este espaço para fazer agitação e propaganda. Mas a gente sabe que a gente não deve cair em personificação, que a lógica liberal ela traz de colocar, inclusive, uma única pessoa como o grande salvador do momento da esquerda contra a direita. Isso não existe para a gente. E para isso eu vou me refugiar hoje em Gramsci. E o conceito de hegemonia, revolução passiva, e também um intelectual orgânico, que atua para ajudar na criação da consciência de classe e também de mais intelectuais orgânicos. Se você vê uma pessoa fazendo trabalhos com causas sociais na internet, pode ser que seja só aquilo. E que bom, tudo bem. Pode ser que também essa pessoa seja uma militante real, oficial, organizada, e que faça esse trabalho, então, de forma coletiva, organizada, como eu falei, dentro de um coletivo, de um partido. Mas a gente não pode banalizar o termo. E eu peço, por favor. Pode ser, inclusive, que essa pessoa que seja lida como militante na internet, seja só uma pessoa com ótimas opiniões e, por N motivos, essa pessoa não está organizada coletivamente. E aqui não cabe a mim, Dimitra, fazer um julgamento moral de quem está ou não organizado. Mas eu tenho uma grande certeza. É uma grande perda para o nosso trabalho coletivo, para a tarefa dos nossos tempos. Essas pessoas deveriam estar conosco. E onde encaixamos Gramsci aqui? Quando Gramsci formulou o conceito de hegemonia, vale reforçar para irem de novo lá na live que a gente fez com o camarada John Matheus, do canal Dialetizando. Então vamos lá, eu só vou dar uma resumida aqui. Gramsci traz o conceito de hegemonia e nos mostra como o poder da burguesia cresce a um ponto que a ideologia dominante, que é da classe dominante, como já dizia Marx, começa a ser difundida e apoiada pela classe explorada e dominada. Neste caso, nós da classe trabalhadora. Essa cooptação da elite, que faz que inclusive a classe trabalhadora, na falta de uma consciência de classe, comece a defender a própria classe dominante, a isto a gente dá o nome de revolução passiva. Temos uma mudança na forma de dominação, mas a essência é a mesma. E por que eu estou falando disso agora? Para a gente pensar um pouquinho aqui, qual é a conexão de revolução passiva, hegemonia com militância? Olha só, partindo desta lógica da cooptação pela burguesia, da ideologia dominante, ser da classe dominante. Inclusive, eu já até falei aqui sobre Fischer, sobre realismo capitalista e aquelas subjetividades que trazem nas pessoas. Mais do que nunca, trabalho de militância nestes tempos são necessários. Ou, na verdade, o trabalho é necessário, né? O problema da esquerda hoje não é a militância. O problema se chama o capitalismo e o neoliberalismo. Tem que deixar bem enfático que o problema é o capitalismo. Todo esse processo tem consequências nefastas para a classe trabalhadora e é através da militância organizada que conseguiremos construir uma força econômica, social, política e também e principalmente ideológica. Uma força hegemônica alternativa ao capitalismo. O que vai conectar com o próximo vídeo do canal, que é sobre Fred Hampton e aquele filme Judas e o Messias Negro, que eu não vou falar agora para vocês. Vou até pedir para a Sá colocar um teaser no final desse vídeo, dando um gancho do nosso próximo vídeo. Só para vocês entenderem, né, que o Hampton falava que não é um capitalismo negro que irá substituir um capitalismo. O que vai substituir isso é um socialismo. Assim como eu teço críticas aqui no canal sobre esse ativismo LGBT esvaziado. Basta rolar os vídeos que estão aqui na timeline do meu canal que vocês vão ver várias críticas. Isso não é militância. Pink Money não é militância. E por que que não é militância, Dimitra? Então, só para vocês entenderem, é por meio da militância que a gente consegue fazer com que a ideologia, valores, visão de mundo vá conquistando as camadas populares da sociedade. O fim da homofobia, por exemplo, não virá com o Pink Money, mas com o fim do capitalismo. Assim, a gente pode construir e erigir uma sociedade que não tenha as opressões de gênero e sexualidade, por exemplo. Ah, Dimitra, mas a esquerda se afastou muito do povo. Queride, vamos lá. De qual esquerda que você está falando, né? Parece um bloco monolítico chamado esquerda. Olha, isso é muito complicado da gente tratar aqui. Inclusive, seria tema para um outro vídeo, né? Mas eu até sugiro, corram lá no canal da Sabrina que deve ter alguma resposta para isso. Outro ponto que eu queria fechar neste vídeo é sobre a importância do intelectual orgânico. Já falei de revolução passiva, hegemonia e a função do intelectual orgânico. Dentro do processo de militância, eu vejo muita gente combatendo também, além do termo militante e a militância, o academicismo e misturando as coisas. Em certa medida, combater o academicismo é maravilhoso, mas eu vejo como algo de duas facetas e um grande problema que a gente pode enfrentar. A primeira é a crítica centrada na academia, como se ela estivesse distante da sociedade, que não está para e com o povo e está lá encastelada. Aquela academia que parece com os jovens hegelianos sendo criticados por Marx e Engels na ideologia alemã, na Sagrada Família, por exemplo. E bem, como marxistas e estudiosos da eterna ciência do proletariado, materialismo histórico dialético, a gente parte do ponto que tem que ter materialidade real mesmo na realidade do povo e não o que imaginamos sobre o povo ou o que vai ser a libertação do povo sem uma conexão real. Marx e Engels, inclusive, deixaram várias críticas a esse tipo de pessoas que falam da libertação do povo, mas estão lá bem distantes do povo. Na Sagrada Família, por exemplo, isso é bem evidente. Inclusive, é divertida a forma irônica que Marx coloca a crítica. A segunda crítica, que essa é complicada, é a crítica à militância real. Já que esvaziar um termo, entra tudo. Entra, inclusive, ajudar nos processos de criminalização de movimentos sociais, como o MST, por exemplo. Aí eu te pergunto, essa crítica é válida? Porque a esquerda radical, ela está ali, apanhando e fazendo o seu trabalho de base. E é lógico que no meio dela, a gente vai sim também ter os intelectuais orgânicos. E algumas pessoas vão ler como academicistas. Mas não, não é. São bem separados. Mas não é aquele acadêmico distante da realidade material da classe trabalhadora. Inclusive, Gramsci coloca que todas as pessoas, elas fazem e pensam. E elas são intelectuais. Mas lógico que não necessariamente elas estarão ali na sociedade com uma função específica de ser um intelectual. E pra ele, essa pessoa que tem essa função principal de mobilizar na criação de classe, ele vai chamar essa figura central de intelectual orgânico. Ele geralmente, ele é fruto de sua própria classe. E lógico, lógico que também ele é influenciado por outros intelectuais. E pra Gramsci, a classe operária precisa, e muito, de ter seus próprios intelectuais e tentar trazer a classe trabalhadora para si. Tentar ganhar outros que também não estão ali com eles. E até mesmo outros intelectuais. Então não. Não estamos falando de academicismo aqui. Nem de uma distância da realidade material da classe trabalhadora. O intelectual orgânico, ele tem uma função principal na batalha cultural. E é mais um do que compõe todo esse mosaico chamado militância. E pra concluir, gente, eu preciso dizer que existem muitas tarefas militantes. Mas muitas mesmo. Algumas são cansativas, outras menos. Mas o que não falta é tarefa militante. E o que falta, infelizmente, é militante. A conta não fecha. Se você entende a importância de termos um futuro melhor e quer construir um mundo melhor, se organize em um partido. Se organize em um coletivo. Eu mesma sou do Subverta e todos os dias aprendo muito com os e as camaradas. As tarefas de nosso tempo, elas são muitas e nós precisamos de você. E antes de dar o tchau, aproveitem e entrem pro nosso grupo de estudos organizados no Telegram e no Discord. Os links estarão aqui abaixo. Também saibam que a gente tá streamando lá naquela rede roxinha que não pode ser falada aqui. Mas eu vou deixar na tela pra vocês a dica. E aí vocês entrem lá pra nos acompanhar todas as quartas e domingos. E se você quiser apoiar o nosso projeto, você poderá fazer isso em apoia.se barra hora queer. É isso. Beijos. E... Bye. 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 Bye.